Música Começam nesta segunda-feira as inscrições para o SISU, o sistema de seleção unificada para vagas em instituições públicas de ensino superior. Podem se inscrever os estudantes que participaram da edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não tiraram nota zero na redação. A seleção é feita pelo sistema com base na nota do Enem. Serão oferecidas mais de 205 mil vagas em 5.631 cursos de educação superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de janeiro no site do SISU. É necessário ter o número de inscrição no Enem 2014 e a senha usada. De Brasília, Daniela Almeida. E a senha usada.